Olá pessoal, tocou 5h20 Fala rapaziada, beleza? Hoje o conteúdo é muito diferente Mas muito diferente mesmo Os carros estão aqui E nós vamos de motoca Vamos fazer aí Uber Moto 99 Como que é Rodar na moto no Rio de Janeiro Muita gente me cobrando E vamos falar disso aqui Vamos fazer corrida na prática, tudo isso Aqui gente, está meu troco Está a maquininha de cartão Meu celular também pessoal vai ficar aqui Aqui essa moto nós vamos fazer de N-Max É uma moto de um amigo, obrigado Wagner por ter me emprestado Não é uma moto ideal Isso aqui é uma moto cara, de manutenção cara Não é uma moto, não é cara, a manutenção dessa moto é cara Então quando você roda muito, vem muita manutenção Então não é o ideal, o ideal é uma 160, uma titãzinha Mas é a que tem É a que a gente conseguiu, vamos fazer com ela E agora aqui, ela também Interessante, já botei aqui meu telefone Vou falar um pouquinho do aplicativo também Aqui ela já vem com o carregador próprio Dela, original Então eu só conectei aqui e foi É uma N-Max Outra coisa legal que eu vi um colega de moto fazendo E eu acho que esse colega valoriza sim o trabalho dele E tem que ser assim, tá bom gente? Vou explicar para vocês Aqui, também não preciso com essa moto levar o capacete no braço O capacete vai aqui no baú Isso aqui gente, toquinha Olha aqui, aquelas toquinhas de cozinheiro Bem, sem tocas dessas é R$25 Não dá aí R$25 cada uma E olha o diferencial E não parece, mas é Porque Colega da moto, né? Que leva o trabalho dele a sério Cara, como o carro a gente anda É bem uniformizado Anda com o carro limpo É basicamente isso daqui É um negocinho simples Isso aqui, quando ele vai entregar para um passageiro Passageiro muitas das vezes vai ficar com o negócio De, ah, botar o capacete Todo mundo bota o capacete e tal O cara vai lá, dá uma toquinha para a pessoa É descartável Ele ganha essa pessoa Um simples negocinho Por quê? Numa corrida boa E corrida boa tem no táxi Tem no Uber Tem na moto Provavelmente, claro Cada uma do seu jeito, né? Boa para cada uma do seu jeito Porque tem valores diferentes Então às vezes o colega consegue um particular Com uma simples toca dessa Então achei muito interessante E resolvi comprar e mostrar isso para vocês Vamos lá, pessoal Vamos falar um pouquinho Desse capacete aqui também, ó Onde eu vou gravar para vocês Aqui Eu botei minha GoPro aqui Tá bom? A GoPro com adaptador aqui do microfone Tem o microfonezinho aqui dentro E eu quero sim filmar Chegando no passageiro Andando com o passageiro Só que A gente sabe aqui que o Rio Tem muitas áreas de comunidade E muitas das vezes Eu vou tentar ali Escolher para que eu não vá para a comunidade Mas se eu for para a comunidade Eu vou ter que tirar a câmera Fato Tá? É porque eu fui mototáxi muito tempo Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês E eu sei como é que funciona Tem lugar que você vai Vai subir Rocinha Vai subvidigar Moto sobe Carro não Então você também não é obrigado Mas se dependendo da comunidade O que for tranquilo Eu vou subir de boa A ideia aqui também É mostrar o custo, né De UKM de uma moto É quanto que fica a corrida Com certeza O valor é bem menor, gente, tá? Porque aqui a gente está Num carro aqui, ó De 100 mil Ali de, sei lá Uns 70 mil E aqui você está Numa moto de 16 mil Tá? Que faz 33 por litro Então não dá para que o valor Seja igual de um carro O custo operacional Disso aqui É muito menor, tá? Então não dá para que o valor Seja exatamente igual Então eu já tenho ciência Que os valores vão ser bem menores E talvez vocês vão se assustar Pô, eu não faria Nesse KM, nesse valor Mas é a moto Que custa barato E também que é bem econômica, tá bom? Para quem não me conhece também Eu sou o Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos Aqui ao canal Sou motorista Na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Para não perder conteúdo nenhum Relacionado aos aplicativos Tanto carro quanto moto E aqui, ó Vamos falar do aplicativo aqui rapidamente Antes da gente Iniciar aqui Rapidinho Vamos lá Aqui, ó Da 99 É exatamente igual do carro Você cadastra a moto E ele já vem para cá A moto já vem, ó Configuração de corridas Aí que está aqui, ó Moto e entrega O da Uber, gente Eu acho que já tem que Desinstalar o de carro E fazer um novo aplicativo Eu não sei muito bem É um pouco confuso Mas o da 99 foi bem simples Então a gente vai só com a 99, tá? É igual o carro aqui também Tem lugares que toca mais Tem lugares que toca menos Eu não sei Nunca rodei É a primeira vez na 99 moto Então eu não sei onde toca mais Onde toca menos Mas provavelmente A área menos favorecida Vai tocar mais É... Basicamente é isso, tá? Eu acho Então agora Vamos ficar online Dentro de casa mesmo E esperar tocar Beleza? Tudo zeradinho Vambora 11h44 Vamos ver quanto tempo Vai demorar para tocar a primeira Pessoal, não tocou nada Resolvi me movimentar aqui São meio dia E eu estou indo aqui Para dentro do Gardena Ali que é mais Polvoada, né? Ali Provavelmente vai chamar Tá bom? Então é o que eu estou fazendo Aqui agora Estou até com a viseira aberta Aí, acho que não sei Como é que está o som Vou fechar a viseira aqui Mas eu acho que vai ficar legal Esse fone é bem O microfone é bem legal Sol doído, pessoal Se não tiver essa segunda pele aqui Rebenta Rebenta com força o sol Trabalhei muito tempo de moto E a gente Parece que está voltando Às origens, né? Você andando aqui com a moto E foi muitos tombos Perdi alguns amigos de moto Cara, é uma profissão perigosa demais Demais Parabéns aos guerreiros da moto aí Porque só quem já se acidentou Sabe o quanto é complicado E o risco de roubo, né? Rio de Janeiro, então O risco aqui de assalto É muito grande Muito grande Ó, pessoal Tocou 5,20 Aí, ó Vamos lá Vamos fazer essa daqui Daqui a pouco eu volto aí Tô chegando aqui já É uma menina, né? E a esposa falou que não queria Que levasse menina Como é que é isso? Não tem como, né? Aqui, ó Aqui Senhora Claudânia, não é isso? Tudo bom? Aqui, ó Tudo bem Por favor Se você quiser Dá licença Oi Nossa, como tá quente Oi Tá quente Tá Tudo bem? Vamos lá O Rio das Pedras, não é isso? Sim Beleza Tá bom Vamos lá Tá legal? Tá legal? Tá ótimo Beleza Obrigado, tá? Não, pode jogar fora Obrigadão, tá? Tchau Aí, pessoal Corridinha rápida demais Mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu ver Deixa eu desligar aqui Que tá vibrando Ó, já tocou outro, ó Araticum barra shopping Vamos lá Vamos voltar aqui E ir lá para Araticum Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês As corridas Vamos ver se vai aguardar, né? É um pouco distante Mas Como toca menos Não é igual carro, não Que a gente tem que tocar só pertinho Daqui a pouco eu volto aí Vamos embora Vamos pro pau Ó, tô na Araticum aqui já E dessa vez é um homem Seu Ronaldo Mas tá aqui Passageiro frequente, né? Aqui lá pra frente Tem um problema, né? Araticum aqui lá embaixo Tá tendo, né? Então Eu vou conseguir filmar Até um certo ponto ali Depois eu não posso mais filmar Eu acho que até A residência dele Dá pra filmar Depois não mais Vamos lá Aqui ó, esquerda Seu Ronaldo Tudo bem? Aqui, o senhor quer botar? Precisa não? Beleza Vamos lá Fecha aí Consegue fechar aí? Se eu te ajudo aí Foi Beleza Vamos lá É pro New York, não é isso? Isso, por favor Beleza Vamos lá Tá legal? Beleza Aqui ó Obrigadão, tá? Valeu, bom trabalho Tudo de bom Obrigado Você tá bem 14h40 Agora vou dar um tempinho aqui Tô no Barra Shopping Moto não paga Vamos dar um tempinho aqui Próximo da principal Ali Tem que tá atrás da principal, né? Se chamar da principal A gente tá bem pertinho Vamos lá Vamos aguardar E outra coisa A moto você tem que ser muito safo, irmão Não é igual o carro não Porque, cara Tem gente ruim de garupa E o cara te derruba Se tu não for um maluco muito safo na moto O garupa te derruba Então a galera não é nem Ele não tem obrigação de saber andar de garupa, né? Só vai saber andar de garupa quem sempre andou de moto Quem nunca foi lá e pediu Pô, tua moto fica pra lá e pra cá sim, ó Igual o... Pô, fica rebolando Então se o cara for de bobeira O cara cai Os dois, né? E aí, imagina Cai com o passageiro Aí, irmão Aí que piora tudo Aí que piora tudo Show ali Vou parar na sombrinha ali Pessoal, enquanto eu tô parado aqui esperando Vamos ver essa corridinha aqui, ó Mostrar pra vocês essas duas Quanto que a gente rodou, né? De km 1.2 3 minutos e 9 E aí, vamos ver aqui a segunda 14h40 Da Araticum Pra cá, pro Barra Shop Distância 10.2 km 17 minutos 14h40 Isso aí E vamos aqui, ó Vamos aguardar tocar aqui Tô aqui na saída Antes da principal Vamos lá, vamos esperar Pessoal, tô com aqui na Estácio Aqui atrás, ó Próximo do Barra Shop Aqui Antes do Le Monde É a menina Senhora Júlia Ó, tá aqui agora, ó Chegando Olá, tudo bem? Boa tarde Só um minutinho, por favor Só pegar aqui Ó Se quiser Ah, obrigada Ih, só pra abrir Pra colocar na cabeça, né? Só um minutinho Ó Deixa eu te ajudar Dá licencinha Pronto Nada Vamos lá É pra Copacabana, não é isso? Beleza Vamos lá Você tem usado moto com frequência? Quê? Você tem usado esse serviço de moto com frequência? Mais ou menos Por quê? Não, é meu primeiro dia hoje na moto Ah, tá É, isso eu tô perguntando Aqui tá legal? Aham Ó Prontinho Por que tão longe esse negócio? É, é longe Ó É a primeira vez que eu recebo uma toquinha pra colocar na cabeça Primeira vez que recebe a toquinha? Ajuda? Ajuda Ajuda, né? É, porque senão fica com o cheiro de cabeça de outra pessoa É, isso que eu imagino Tá tranquilo, fica à vontade aí 25 e 40 Tchau, tchau, tudo de bom Valeu Menina simpática, ó E já tocou outra engatada Vamos lá Boa tarde Estou a caminho Corrida é mínima Mas vambora Vamos lá Vamos fazer E é isso Tamo de moto Pessoal, mais uma mulher, né? É, quatro passageiros com esse Terceira mulher Você vê, ó Quanto a mulher tá pedindo também A moto, né? Aqui, ó Tá aqui na frente Vamos lá Olá, tudo bem? Você quer... Aqui, ó Pode abrir pra mim, por favor? Isso Prontinho Primeiro com toquinha Ajuda, né? Ajuda Ó, dá licença Dá pra só pegar piolho? É Ó, prontinho Vamos lá Pra barata Ribeiro mesmo, né? É Tá ok Pode correr, que eu tô muito atrasado Pode correr? Pode Então, vambora Tá legal? Pronto É, toquinha fica Toquinha descartável Cinco e... Cinco e noventa Tenho só um minutinho E é isso Mais uma Viu? Tava com pressa Pelo menos Essa era boa de garupa, hein? Pra quem não sabe A garupa Ela tem que travar É na perna, né? Tem gente que vai lá Atrás Do banco Pô, não adianta nada Tem que travar a perna Na gente, né? É assim que funciona Vamos sair daqui da faixa azul Vamos entrar aqui E vamos aguardar um pouquinho Pessoal, fizemos até o momento Quarenta e oito reais Treze e cinquenta Então tá batendo aí Duas horas de trabalho Vinte e cinco reais Mais ou menos Aí por hora, né? Ah, e mais uma Corridinha mínima Vamos fazer, ó Marata Ribeiro Gulhões Vambora Vamos pra lá Vamos fazer Pessoal, acabou de tocar um barra Ó Vamos lá pegar esse barrinho aqui Voltando pra lá Vambora É seu Miguel? Beleza Que tava marcando Mais a frente ali É, tudo bem? Quer botar essa toquinha aqui? Cabelo? Pra quê? Pra você? Quer botar ou não? Não Não Então tá tranquilo, pô Ah Entendeu? Tem gente que não quer, né? É, nem cabelo tem É, somos dois Somos dois Isso Beleza, vamos lá Você tem Pix? Tem, tem o Pix sim Tenho sim É Pra Mário Covas pra Barra, não é isso? Pra Barra da Tijuca, né? Vamos lá Só vou pedir pra você apertar aqui em mim assim a perna Isso, beleza Vamos lá Não, a perna tem que apertar pra travar, né? Vamos lá Prontinho, meu camarada Prontinho, meu camarada Vale aí pro senhor Tchau, tchau Tchau Vamo lá meus amigos Uns 5 estrelas aqui pro colega Pronto, pagamento recebido no Pix E vamos lá São quase 3 horas da tarde Vou falar um pouquinho aqui Eu vou parar mais cedo Porque quinta-feira Eu tenho igreja Mas eu quero explicar algumas coisas pra vocês É Que é diferente, né? Do carro Já de cara Eu não Só trabalharia na moto Realmente Se Eu não tivesse carro Ou se de repente Eu batesse com o carro E tivesse a moto em casa É Por quê? Porque eu acho que É muito perigoso, gente Se você cair Cara Você vai ficar sem trabalhar Diferente da gente bater num carro E alugar um carro E ir trabalhar Aqui não, caiu Dependendo do dano no seu corpo Você não tem aluguel certo Você vai parar de trabalhar, né? Então eu acho isso muito perigoso Outra coisa As corridas aqui longas É quase um real km, tá? Então É Só que tem diferença Você fala assim Porra, foi um real pro km, tá maluco? Vou explicar pra vocês Um carro, gente É Ele faz em média aí 12 km Vou falar do meu Que eu tô com hatches aqui agora 12 km por litro Se eu fizer um real km Eu vou tá ganhando 12 reais E vou tá gastando 5 5 e 20 5 e 29 de gasolina Vai me sobrar 7 Vamos botar redondo Gastei 5 Sobra 7 1 real km no carro Aqui A moto tá fazendo a média de 30 Mas faz 30 a 33 Então se eu gastar 1 real km fazendo 30 km Eu vou gastar 5 reais de gasolina E vai me sobrar 25 reais Então olha a diferença No carro me sobraria 7 Na moto me sobraria 25 Só que tem todo esse perigo O que eu tô falando pra vocês Tô com saudade do meu ar condicionado Porque não é fácil Na lua A gente tá aqui O colega tá aqui no sol E se chover O colega não trabalha também Então é aquilo Eu trouxe aqui um conteúdo pra vocês Onde muita gente tava me pedindo Falando de moto, né Pra ver como é que estaria o movimento A corrida curta vale a pena Porque vocês viram aí Tem feito corrida de 1 km e pouco Pra ganhar 5 e 20 E a corrida longa Não é que não vale a pena Você tá na moto Você tem um custo menor, né Como eu falei O custo da moto é 16 mil Do carro é um valorzão de dinheiro Então é aquilo, gente Essa moto eu acho que não vale a pena Terei que ser um atitão Porque essa moto tem um custo mais caro De manutenção Você vai rodar muito No seu dia aí Provavelmente você vai rodar 250 km 300 para fazer 250, 300 reais A média acredito que vai ficar nisso, tá? É o meu primeiro dia Eu não sei Claro que quem já trabalha aí Se quiser comentar Pode ser que faça muito menos Mas eu dei o... Eu tô mostrando o vídeo pra vocês De uma pessoa que nunca trabalhou na moto E foi o que eu consegui fazer Vou parar aqui, ó Mostrar pra vocês aqui rapidamente Aqui, ó 73 reais e 60 São aqui 14,55 Tá dando 3 horas de trabalho Tá, gente? 73 reais Fiz 6 corridas Olha isso daqui, ó A última agora de 20,20 Vim pra barra 5,20 Olha essa daqui Quantos km foram, ó Vou mostrar aqui pra vocês 18,9 Ganhei 20,20 Essa aqui, ó Curtinha de 5,20 Eu rodei, ó 1,4 km Tá vendo? Como eu falo pra vocês E tá aqui, ó Todas as corridas aí pra vocês, ó Essa aqui de 23 Deu 21,7 Quase 1,00 km Só que é aquilo que eu falei também Do custo, né? Você tem, ó Seis corridas Você tem um custo da moto Que é muito inferior E o valor do combustível aqui Que você faz com o litro Você roda 30, 35 Notitã Então é basicamente isso Tem o problema do garupa Que eu falei, ó Não vai me zoar também não, hein? O garupa eu mandei o colega Apertar a perna aqui do lado Não é um cara chegar pra perto de mim Senão vocês vão ficar me zoando aí Pelo amor de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já deixa aquele joinha Que ajuda, compartilha com seu amigo Grande abraço Boa sorte E boas corridas, gente Tamo junto Amanhã eu tô de volta no carro Moto é complicado Um abraço